Quebre, então aqui fala o porquinho, fala É no dinheiro Cristiano É no Pix Ele não fala bobagem não Não, é bobagem não Não Então fala Não, não tem não Tu baixou, oi? A roupa do porco baixou muito, oi? Tu tem que derreter, oi? Não, a gente não consegue fazer negócio Aquele vermelho aí Cristiano? Que que é isso Cristiano? Esse aqui é bem Tamanho daquilo que eu levei, não é? É, mesmo tamanho Esse tamanho, oi Pode fazer dois por seiscentos do dinheiro Cristiano? Três Três por novecentos Vou fazer por novecentos, oi? Aqui, ó Eu vou fazer por novecentos Pessoal, mais um vídeo aí Amém 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 Amém